E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma missãozinha lá no combate, né? Que é... combate solitário. Que é derrotar 15 inimigos. Só que hoje eu vou jogar com pessoas que eu normalmente não jogo lá. Pra gente dar uma diferenciada mesmo. Normalmente quem eu gosto de jogar no combate é o 8-bit e o Buu. Mas hoje eu vou jogar com a Penny. A minha Penny não é lá grande coisa não. Mas vamos tentar, né? Vamos ver o que a gente consegue. Torçam por mim. Como incentivo vocês, por favor, já aproveitem e já se inscrevam aí no canal. Ativem também o sininho, né? De notificação. Comentem se vocês já jogaram o combate com a Penny. E se sim, como que foi? Eu normalmente não jogo com a Penny. Não tenho essa... Ah, tem gente. Já tem um cara ali. Ah, morri. Que merda. Tentei fugir. Mas não deu. Não consegui matar ninguém. Vocês vão ver. Eu não sou boa com a Penny, gente. Então aí vocês estão percebendo, né? Eu vou tentar mais pelo menos umas 4 partidas. Pra gente ver o que vai dar. Vamos lá. Tentar ir mais na surdina. Pegar as vidas aí de boa. Boa. Tem duas vidas aqui. A minha Penny não é muito forte. Então acaba atrapalhando a gente um pouco também. Tem muito beat ali, sem vergonha. Vou deixar matarem ele, filha. Vou deixar matarem ele, filha. O que sabe eu vou embora daqui, mano? Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Vamos. 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 Vamos lá. Boa! Matei, gente! Agora eu me ferrei, né? Ganhei, galera! Olo ganha com a Penny, maluco! Joguei muito, joguei, mas tem só três, eu acho. Foi três. Boa! Vamos outra vez. Consegui ganhar em primeiro lugar com a Penny contra um 8-bit ainda. 8-bit é chato demais, gente. Eu falo pro experiência própria, porque quando eu jogo com ele... No combate, rapaz, sai de baixo, tá? Tem o Capito Coronel Ruffles ali. Ai, caramba. Aí! Não acredito, ele me matou! Pô, faltou só um pouquinho pra me matar ele. Que droga. Perdemos o troféu ainda. Tentar mais uma vez, né, galera? Vamos ver o que vai dar aqui. Ô, louco. O tirinho dela, o meu tirinho, né? Pelo menos. Não o dela. Mas o do meu, o Brawler, é muito fraquinho. Nossa, sobrou 40, mano. Ó, vamos pegando o máximo que der aqui, tá? Que é muito importante. O máximo de vida que a gente conseguir pegar. Claro que é importante também a gente ganhar o Brawler, né? Porque aqui o que tá em jogo não é só a nossa vida. O Buu é chato. Ainda bem que ele não colou em mim, tá? Ele foi burro, porque se ele colasse, ele ganhava. Matei. Você já sabia que eu conseguia. Esse não sabe jogar com o Buu, gente. Porque já cansei de falar pra vocês que se cola com o Buu... Você com certeza ganha, porque ele é muito forte. Colando é imbatível, tá? Joguei fora o meu tiro. Ganhei! O Elplino foi tentar matar meu morteiro ao invés de me matar. Se ferrou. Ganhamos, galera. Ganhamos. Matamos quantos? Mais três. Vamos a última agora pra gente ver o que vai dar, né? Torçam por mim aí, gente. Como incentivo, dê um likezão aí no nosso... Dê um likezaço aí no... No vídeo. Pra ajudar nós. Já percebi isso. Vocês também devem ter percebido. Quanto mais vida a gente tem aqui, maior é o dano que a gente dá. Isso é legal, né? É um incentivo a mais também pra gente conseguir ficar pegando vida, né? Tem um Nani ali, ó. Eita, tá cheio de cara aqui, rapaz. Mano, vou chegar nele com tudo. Caraca. Ele arranca mais vida que eu, Fih. Ah, merda! Não acredito! Como que eu fui ser burra assim, gente? Me fala, como que eu aprendi a ser burra desse jeito? Será que eu nasci assim ou eu fiz cursinho? Põe nos comentários. Nossa, que ódio. Nossa, gente, mas já joguei o suficiente já. Fico nervosa, cara. Nervosa. Vamos pegar a caixa aqui. Pontos pra qualquer Brawler. Bom, como a gente não dita pra vocês, tô upando todos. Então, qualquer um tem problema. O importante é upar todos os Brawlers futuramente, né? Preciso juntar dinheiro ainda, mas vou... O ponto só vou dando pro geral. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente conseguiu ganhar duas bem em primeiro lugar com a Penny, que pra mim já é uma vitória gigantesca, porque eu nunca nem jogo com ela, então nem jogo bem com ela. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês realmente tenham gostado de coração. não deixem de dar o like aí pra gente. Deixa o like aí bem grandão, por favor. Comentem o que vocês acharam. Me deem dicas também melhor pra jogar melhor com a Penny. Ou com qualquer outro Brawler que vocês sentirem no coração de vocês. Se inscrevam também no canal se vocês ainda não são inscritos, beleza, galera? Muitíssimo obrigado pela preferência. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.